Eu tentei te dar a mão, seu fechamento 10 a 10 Ser um casalzão da porra, ficava muito nos pés Nunca falta um elogio, e também não eu te amo E você só se divertindo, com meu coração Brincando e você só se divertindo Com meu coração brincando E agora tô na melhor E você quer vir na minha porta, baby Espero um pouquinho, quer a vez dela Agora e agora tô na melhor E você quer vir na minha porta, baby Espero um pouquinho, quer a vez dela Agora e bebê, espero um pouquinho Quer a vez dela, agora E não implora e não chora Dá uma seta de sair fora Não implora e não chora Dá uma seta de sair fora Gostou rio na minha ida Vai chorar na minha boca Gostou rio na minha ida Vai chorar na minha boca Vai chorar na minha boca E aí 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 E você só se divertindo com meu coração E agora tu na melhor E você cabe na minha boca, bebê, espero um pouquinho Que é a vez delas agora E não implore, não chora Dá uma sentada e sai fora E não implore, não chora Dá uma sentada e sai fora Se surro na minha vida, vai chorar na minha volta Se surro na minha vida, vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Eu tento te parar com seus bichamentos Mas a dança que eu me engano Toda porra fica bem no fundo E você só se divertindo com meu coração 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 Dá uma sentada e sai fora Resola e não implore, não chora Dá uma sentada e sai fora Se surro na minha vida, vai chorar na minha volta Tchau.